Moleque, tu tá me dando 3 bits, sabe quando dá 3 bits? 3 bits não dá nem 10 centavos de real, cara. Não dá 3 bits pra ficar me xingando. 3 bits pra me xingar. 3 bits pra me xingar toda hora. Ai, Lando... Tu dá 3 bits pra me xingar e quer que eu fale Obrigada, Vinlote, por me xingar de imbecil, de uma céfala. Obrigada pelos 3 bits. Quero... Vinlote, Vinlote, eu quero que você... Vinlote, eu quero que você... Vá dormir. Vá dormir. Vá dormir.